Bom dia, gente! Hoje eu vou continuar a série de antivírus mostrando as opções que vocês têm gratuito na internet. Só lembrando que eu já tenho um vídeo no canal ensinando passo a passo de como remover todos os vídeos do seu computador manualmente. Porém, tem gente que tem alguma dificuldade para chegar até lá, acha difícil e que é uma coisa mais fácil. É só seguir o canal aqui, eu vou colocar todos os antivírus para vocês escolherem qual vocês querem instalar no computador de vocês, tá? Esse daqui, vou deixar o link na descrição do canal, vai aparecer essa página, pegando aqui, lado esquerdo, download. Clicou em download, ele vai baixar do seu lado esquerdo aqui, vai fazer o download do seu lado esquerdo, eu já fiz o download dele, ele vai executar, agora ele demora uns... Depende muito da sua velocidade, da sua internet aí, tá? Terminou de baixar ele, gente? Vai lá, vai aparecer aqui do lado esquerdo, aí ele pergunta se você quer manter ou rejeitar, é? Aí no caso eu já tenho ele baixado aqui no computador, eu vou rejeitar, mas é só vocês colocarem e manter que ele vai continuar, correto? Fez isso, ele terminou de baixar, vocês vão lá e vão fazer o quê? A instalação dele. Aí ele vai perguntar aqui, a primeira tela que vai aparecer para vocês é essa daqui, correto? Coloca aqui em instalar. Aí ele está te perguntando aqui, se você quer uma proteção extra, você vai instalar no seu navegador aqui, uma proteção aqui online do lado direito de vocês aqui, vai ficar protegendo o site para vocês, isso é opcional, tá, gente? Você coloca ou não, eu não vou colocar no meu, mas vocês podem colocar no seu. Aí ele vai pedir aqui, já vai começar indicando para vocês qual vai ser a instalação. Então, essa instalação não demora tanto tempo assim. Ele vai baixar os arquivos, aí eu deixei aqui em imagem para vocês entenderem como é que é o processo, tá? Fez a instalação. Ele vai aparecer essa tela para vocês, vocês vão dar o prosseguimento, né? Pegou nessa tela, vocês vão dar um escanear na próxima tela, ele vai demorar um pouquinho, gente, tá? E vai fazer todas a varredura do seu computador aqui. Terminou. No meu caso, ele fez a conclusão aqui. O que que aconteceu? Ele encontrou dois arquivos aqui no meu. Que foi... E ele detectou como fosse vírus. Mas eu já sei que não é. São arquivos meus. São confiáveis. O que que eu fiz? Cliquei nessas duas caixinhas aqui. E dei um avançar. No que eu dei avançar, ele apareceu essa mensagem para mim aqui. Eu vou ignorar esses itens. Eu sei que esses itens são meus, são seguros. Eu coloquei aqui, ignorar para sempre. Correto? Fez isso, ele terminou de fazer a varredura no computador de vocês. Então aqui ele vai mostrar alguma coisa, perguntando se você quer comprar a versão paga dele. Aí você coloca aqui. Mais tarde, não, né? Aí ele vai aparecer para você aqui. Bem-vindo à versão gratuita, oferecendo proteção para você por 14 dias gratuitos. Aí você vai colocar o seu e-mail e seu opcional, se você quiser comprar. Eu aconselho vocês, continuem na versão gratuita. Eu não sou patrocinado por ninguém, por nenhuma empresa de antivírus. Eu estou indicando para vocês. Podem usar sem medo. É um ótimo antivírus. E vai resolver a maioria dos problemas que vocês tiverem. E se esse antivírus não resolveu, é só entrar no canal aí que vocês vão ver como remover manualmente. E um monte de antivírus eu vou colocar para vocês aí escolherem, tá bom? Gente, dá uma forcinha para o canal aí se vocês puderem, se vocês gostaram do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. O canal está começando agora. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana.